Música É! Bem-vindo o pessoal do Divino do Viva Que vem mais como um pouco Isso Como é que não quer dizer Viva o que não quer dizer Para a certeza que que o bruxo Intestية Vem para championship Uma percepção É! É! F***! F***! Mexa, f***! Traitoria e paquete neste G-Express De celular, traqueo como el TPS Que G.V. se lo cobram agora como tu ex Que tem um dia de bichote e lo que fuma é regular Sintética de sangue, vete porra que no puerto legal Que le baje la juve, que vaga no venga a brotear Que somos millonarios, acabo de cobrar para la crema sembrar Vindo a estos cabros que me quieren matar La vida es una y la tengo que aprovechar Se siente un sueño será real Para irme para otro mundo Vamos a cantar los latinos Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si 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 Si